Eu tenho dois desafios, com duas coisas que marcaram também o ano 2017, já vão perceber o que é. Mas tenho aqui duas imagens que caracterizam esses mesmos acontecimentos, certo? E cada um de vocês vai ficar com um. E vai ter que corresponder a esse desafio, responder a esse desafio, ok? Portanto, Ricardo, tira um papel, não abra já, Diogo também, tira o outro. Eu vou só explicar lá para casa que eu estou a garejar, porque eu estou doente, portanto, estou a fazer aqui o esforço. Portanto, se notar muito que estou a garejar, peço desculpa. Tudo pelas visualizações. Tudo pelas visualizações. Eu sou um José Sócrates 2.0, sim, sem dúvida. Portanto, não perca, não passa mais, não vou quinta-me o cabelo. E vou trazer uma cobra, aqui, sentada nesta cadeira. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Ricardo, posso ver que imagem te calhou? Ok, um Fidget Spinner. Jogaste com o Fidget Spinner este ano? Experimentaste pelo menos? Experimenta. E sabes? Se não com o Fidget Spinner. Spinner, meu Deus, Spinner. Fidget Spinner. Acho que sim. Mais ou menos, sabes-te, não é? Sim, dá tipo duas voltinhas. Diogo. Ok, calhar tu me copo de água. Uma coisa estranha para se falar em 2017, certo? Pronto, mas podemos começar por ti, se quiseres. O nosso jogo chama-se Tempestade de um Copo de Água. Bom, há cá o tipo abel, se acham bom. Ouviste falar sobre as tempestades que cancelaram em 2017 e agora recentemente a tempestade era em Portugal. Sim, sim. Pronto. Segura aqui, se acham bom. Então, é o seguinte, agora, Portugal, Espanha e França, os três países, decidiram agora no final de 2017, que este ano, portanto, em 2018, começou na tempestade, há anos já, Portugal também vai dar nomes às tempestades, como se faz no estrangeiro. De A a Z, as tempestades têm nomes de pessoas, já está previstas alguns, penso que a próxima, espero que demore muito tempo a chegar, chama-se Bruno. Há-te chegar o Diogo, deve ser uma coisa, acho que deve ser o Diogo, André já passou, estou sabe, Ricardo, boa sorte. Muito salve para 2019, espero. Pronto, o que vai acontecer é, eu quero que enches esse copo com água, não totalmente, mas enches esse copo. Mais um bocadinho, pronto, então tudo, eu ia achar que vim morar para dar água cheia. Ok, aquilo que vai passar é, eu quero que com o teu dedo, vais fazer uma tempestade, literalmente um copo d'água, portanto, vais agitar a água o máximo que consigas, concentra-te para não deixar cair uma pinga ao chão, portanto, não pode cair uma pinga, Ok, então vais fazer tempestade aí, ao mesmo tempo vais dizer, quando eu disser 3, a partir do momento em que eu disser 3, nomes de tempestades, portanto, nomes de pessoas, que podiam dar nomes para tempestades, de A a Z, ok? Então, nomes de pessoas, tá? Nomes de pessoas, ok. Pode ser? Pode. Estás pronto? Estou. Sem parar. Queres para a ordem alfabética? Ordem alfabética. A, B, C, D, F, E, ok? 1, 2, 3, tempestade de copo d'água, vá, bora. Ana, André, Bernardo, Carolina, Diogo, Eduardo. Francisco, Guilherme, Helena, I, Ana, J, José, L, vá, Kellogs, L, Leonor, Maria, N, Nando, Nando não é nome, N, Nádia, Nádia, O, Orlando, P, está a melhor jantão. Vê a vida ali. Quem? Luta, já tenho um mês. Ricardo, ajuda, quem? Quintino. Quintino, serve. Quintino, R. Ricardo. S. Samuel. T. Tomás. U. Orlando. O Orlando é com o O, meu. Úrsula. Úrsula. U. O V. Vera. X. Xavier. Z. Zacarias. Zacarias, está-se boa. Melhou-me o chão todo, porque ele fez tempestade não só no copo d'água, mas também no estudo em si, no chão. Ok, mas gostei. Nando, achei fantástico, é o meu destaque. Orlando, também. Orlando. E gostei do Ana e André, junto. Acho que foi Ana que disseste primeiro. Porque eu estava a ver, ia dizer mais que eu, só que depois, ó, vou dizer uma bocada. Ele, tipo, vou fazer uma cena mais arco, vou dizer dois. Ele pediu uma, vou dizer dois, mas não conseguiste. Mas está ótimo. Custou. Vou ver no medinho aí, tentando andar a fazer tempestade.